Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ipossaki's Play and Replays. Sejam bem-vindos, todos. Hoje estamos começando a Summon Eterna. A gente vai começar hoje Summon Eterna, um roguelike. Tensei por muito pouco tempo, então não tenho muita ideia do que acontece nesse jogo. A gente vai tentar entender juntos, vamos descobrir esse novo mundo de Summon Eterna. Então, vamos lá, sem mais delongas, without further ado, let's start the game, so we can go on. E já que é um roguelike, entende-se que a morte é comum nesse tipo de jogo, então eu penso, um dos meus planos é fazer a gravação uma vez a cada morte. Então, nós podemos começar a gravar todas as vezes que eu morro, por exemplo. Vamos lá. E aqui nós vamos. Então, clássicos, comandos aqui, aperte B pra pular, analógico pra andar, aperte e segure pra aumentar a altura do pulo, ok? Ahn, tá, beleza, dá pra atravessar as plataformas, certas plataformas, a gente acabou de fazer isso. Map no botão select, e o que? Ahn, dá pra aportar nas salas, entre as salas. Ué, tá desabilitado o botão ali? Não, vamos ver, vamos ver isso depois. Ahn, você pode pular, ah tá, pode descer. As plataformas apertando pra baixo e B. Ahn, pulou, 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 pulou já liberado, ahn, pode ver. Muito legal. Você pode stomp seus inimigos. Stomp? Que básico de mim? Isso é ótimo. Não há algum segredo aqui? Não há segredo. Não há segredo. Ahn, isso é muito melhor que Dead Cells, por exemplo. Ahn, isso é ótimo. Bem melhor que Dead Cells, por exemplo. Dash. Se quiser reparar, fazer o dash e esquivar de atalho dos inimigos. Tá, mas eu posso fazer isso. Ahn. Ahn. Estivemos fazendo o ar. Vamos lá. Boa. Y para atacar. Ok. Ele ataca com X também lá, signatizando. Ok. O que é isso? Ué. Ahn, a espada vai... Volta depois de um tempo não, hein Santana? Ahn, daí aperta e... Aperta duas vezes para a espada voltar. Pode crer. Pera aí, calma, calma, calma. Calma, tem um bicho ali. Aperta X para arremessar a espada. E pressione o botão de novo para recuperá-la. Você pode teleportar usando... Y. Tá, esse bicho não está atacando, então tá bom. Você pode... Ahn, que nem rola o Knight. Ahn. Ahn, tu não vai me atacar, querido? Ahn, deve ser só a prática aqui, né? Vamos teleportar então. Não. Ahn, aquele... Aquele raio roxo é o... É o raio de alcance. Será que é isso? Não deu. Vou tentar de novo. Ahn, agora entendi. Entendi. Agora eu entendi. Tem uma distância... A distância. O Vessel of Chaos. O receptáculo do caos. Contém o... Prêmio? Você consegue... Por completar o mundo ou... Após ser derrotado. Quanto maior seu progresso... Maior a recompensa dentro. Hum. É isso. Eita. Tudo bem então. Então você... Estou... Sucked no portal. Loading. Alguns dizem que o Monopoly e os preços abusivos condenarão a cidade dos famintos. O que tem Monopoly a ver com isso? Espada básica. Uma espada comum. Sem encantamentos ou atributos especiais. Escolheu. É o que tem, né? Então... Vamos de espada comum. Hum. Rei da escuridão. Monarca amaldiçoado. Isso foi um massacre. A cidade... A cidade... Mal pôde... Mal pôde resistir... Esse... Essa carnificina. Se a criatura não tivesse... Recuado... Quem sabe que o altar dos reis estaria ainda em um pedaço. Ou estaria inteiro. Hum. Seja lá qual for, a besta que destruiu as paredes da cidade dos famintos está escondida nesse lugar. Então, bora procurar. Ok. A gente tem... Tem uma entrada aqui em cima. Aqui. Aqui vai? Ah! Aqui vai uma entrada. Tá. Vamos lá então. Opa! Opa! Gente, calma. Calma. Que isso? Quanta agressividade! Por que vocês estão tão agressivos, galera? Não. Ok. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos clicar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entredíssimo. Opa! Could er, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que ele sea exilata. Vamos lá. Qual e. Bene. E aí, eu vou fazer isso. Ops. 18% de vida, eu preciso de um salão. I need some health, urgently. This is the first level, the one I got here. Come on. Let's go straight to the left. Whoa. Such a high jump, man. Okay, we have a chest here. Now we have to press and hold. It's all right. What is it? Wow. We recovered a good amount of health. We've recovered a lot of life here, so let's continue. Now we shall go down here. Nice. 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 Ok, 10% de health. Interessante. Wait, what? I have recovered some life right now by killing an enemy. There's a big chest over there. It has some spikes. I believe they are spikes. And some fireballs there. It's a little risky, but... It's a little risky, but let's go. It's not a good idea. After all, can we teleport? I have to travel quickly through this world. What is special sala? Ah, it's supposed to be these with colors. Ah, let's go. I'm going to get a little more. I'm going to get less. Let's go. What's this? Tree. I have 3,700, so... Let's pick. It's always good. What? Use your slots. Ah, okay. I have 3,700, so... Let's pick. It's always good. But... Use your slots. Ah, okay. I have 3,700. To put the key in the chat. Ah, yes. The D-pad. Alright. Okay, there it is. Save it. Use it for later. Alright, let's go back there. Yeah, let's go back there. There's another room. That place. Eu acho que eu tenho que escolher um e o outro irá desaparecer, como os Céus de Céus, eu acredito. Parasite Blade, Lamina Parasita, recupere 0,05% de vida ao acertar por cada 1% de vida abaixo de 50% e aumenta o dano em 1% para cada 1% de vida acima de 50%. Isso é bem interessante. Posso manter um sustento, eu posso manter um sustento durante o jogo. Ok, vamos ver a outra. É 2,700. O Master Sword. Interessante, Master Sword. Para cada inimigo que você mata, para cada inimigo você mata sem tomar dano aumenta 5% do seu dano. No máximo de 10 inimigos. Não posso aumentar 50% do meu dano? Eu acho que vou ficar com a Lamina Parasita. Eu acho que vou pegar a Lamina Parasita. Eu acho que vou pegar o Parasite Blade. Tem um número aqui, número 1. 1 o quê? 1 o quê? 2... 2... Ok. O nível de arma? O nível da arma? O nível da arma? Eu vou pegar a arma do Parasite, é um pouco mais forte, e tem um efeito interessante aqui. Minha arma atual e suas gemas serão destruídas. Ah, eu não posso guardar armas. Eu tenho que esconder uma e a outra vai ser destruída. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos. Vamos manter a arma do Parasite. O que é isso? Portais do Caos. O Cronicler me disse sobre eles. Eles conectam diferentes realidades, e eles são uma forma. Se eu crossar, eu avancei para o próximo mundo, mas eu não vou poder voltar a esta humanidade. Eu não sei porque eu estou lendo em inglês, eu devia estar traduzindo. Mas eles conectam em realidades diferentes, e eles estão... eles são uma ida só, um caminho só. Se eu atravessar, eu avançarei para o próximo mundo, e não... não poderei retornar para este. Então... Não, 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 não entro, não entro, não entro. Ah, eu posso entrar mais tarde. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. R$20,00, meuoll. Isso é incrível. Asagens foram muito boas, aparentemente. Muito bem, vamos voltar lá em cima. Vamos voltar lá em cima. Vamos, vamos voltar lá em cima. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Nós temos outras formas para explorar. Você é um pouco agressivo, não é? Ok, 50% de saúde. Já recuperamos 50% da vida. E parece que quanto mais vida eu tiver agora, a partir desse momento, mais dano eu vou causar. Vamos tentar aumentar mais a nossa vida. Vamos tentar aumentar mais a nossa vida. Vamos tentar... ganhar mais vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos tentar recuperar... recuperar de volta. 49%? Já? Interessante que ao encostar no inimigo a gente não perde vida. Exceto nas armadilhas, né? Interessante que ao encostar no inimigo a gente não perde vida. Ok, 53%. Vou dar um pouquinho mais de dano a partir de agora. É pra cada 1% acima de 50%. Então... Estatísticas. 0% para tudo. Oh meu Deus. Ok, vamos ver as outras partes do menu. Areνη, New... Events, New Ideas. No Idea. Worldseed, Come on. Belo transmissio El cree. calculations so little, no biosters. Fale apバイço, come on. Não é o nome do dinheiro, será? Esquisito. O que é isso? Ah, são as conquistas. Ok. Nós podemos ler mais tarde. Não há nada aqui? Há qualquer wall secreto neste jogo? Problema? Há qualquer wall secreto? Ah, vamos ver. Recover 25, recupera 25% da sua vida. E é consumido instantaneamente quando retirada da árvore. Quando apanhada da árvore. Ah, vamos... Não consumi, né? Mas eu vou dar um dano bem significativo. Vamos... Para o outro lado. Vamos para o... Para o outro lado. Para o outro lado. Para o lado. Para os direitos. De novo. Boas escolhas. De novo. Um... Ganha 0,5% de vida ao bater. Mas aumenta o dano recebido em 100%. Dano dobrado. Para recuperar mais vida. Não. Acho que não vale a pena. Eu já estou recuperando bem quando estou abaixo de 50%. Então... Bully. Você dá 15% a mais de dano para inimigos enfraquecidos. Quando é que eu sei que o inimigo está enfraquecido? É vida baixa, será? Bom. Vamos pegar. Vamos pegar. O meu caras. O meu caras. Quantos. Eita. Oh... Mãe milagreus. �ota horem. Um dos inimigos. no secret walls no right 90 percent very good let's continue no more rooms around here more rooms around here let's go up this time all right nice nicely done that's what I like ah no no way I did brincadeira a bit depeleja tomei a porrada first here to the left oh new weapons this time we have to buy ok parasite lady I already have this one and mine is stronger yeah thing you may have me a mais forte so que essa que congela os inimigos por dois segundos ao bater a lot of them are done I think it's on it's master sword level one no not interest executor you always se sempre faz a certo crítico a inimigos abaixo de vinte e cinco porcento I don't think it's worth now no no well let's see what we have down here oh e eu sei dar 15 percent a mais de dano a amigos que seja sangrando Eu acho que a minha arma não faz inimigos, Sandra. Eu não acho que a minha arma faz inimigos morrer. E quando matar um inimigo, você corre 10% mais rápido por 10 segundos. É interessante, mas eu acho que tem coisa melhor. Eu acho que há coisas melhores para comprar. Bully, eu já tenho essa, eu acho. Eu tenho. É a mesma coisa. Bem, não é pior agora. Ok, eu acho que é claro. Eu acho que nós podemos entrar no portal. A gente pode entrar no portal? Oh, nós temos que segurar. Vamos segurar. Sim, sempre possível. Então, quanto mais genes na semente tiver, Mas os maiores são as recompensas do outro lado. Como assim? Eu acho que eu vou entrar no portal. Eu acho que eu vou entrar no portal. Eu acho que durante o game play eu vou entender melhor. Ok, uh, we have changed the background, it's very different, we have two ways, so let's start by here. Lots of traps. Ah, this purple thing must hurt. Right, let's see what we have. There. Ah, great. Kill it, kill it, kill it. Now let's see. Ok, 100%, a new Semente Obtida. E peguei um monte de coisa ali que eu não entendi. O que que eu peguei? Não dá pra saber. I can't, I do not know what I just got, but... Oh, new weapons. They are expensive, come on. Master Sword 3, level 3, maybe? Ah, this time this sword is a little stronger, a little bit stronger. Ah, it must be the level. Probably the level. Salted Edge. A lâmina de dentes afiados. Lâmina de serra? Whatever. Ah, cada sete hits, cada sete acertos, o próximo vai ser crítico. Então tem que bater sete vezes e o oitavo hit vai ser garantido crítico, é isso? Level 3. Strong. Forte. Banelo. Parasite Blades. Parasite Blades. Eu já tenho essa, mas é bem mais forte. E vem duas coisas a mais ali. Congela inimigo quando eles me acertarem. Ok. Aumenta a velocidade de ataque em 5%. Chance de crítico em 6%. E chance de super crítico em 5%. E desabilita o ataque secundário da arma. Eu acho que eu vou arremessar a espada no caso. Super crítico. Me interessa esse termo. Bom. Vamos descobrir isso depois. O que é isso? O que é isso? Parece que uma chave? Parece que são chaves. Parece que... O que é isso? Ainda tem um aqui. Da pra reciclar? Será que reciclo? Não. Não vou reciclar. Vou deixar aqui. Se precisar, eu pego. Oh, garoto pequeno. Vamos lá primeiro. Vamos descer aqui primeiro. Hum, podemos escolher outra arma. Executor. Ah, tá. A mesma arma que faz o crítico com inimigos abaixo de 25%. Acho que não vale a pena. O que é essa? Veneno. Aumenta em 4% a sua chance de acerto crítico para cada... Para cada debuff no inimigo? Aplica veneno por 14% do seu dano base. Por 6 segundos. Em 6 segundos. Não, acho que a minha espada está muito boa como está agora. Vou reciclar. 3,300. Ambos estão em 3,300. Oh. Ok. Vamos ver aqui. Opa. Quase. Acho que tenho uma ideia. Vamos pegar essa. Ah, funciona. É, funciona. Não, não. É, funciona. Não há mais tempo. Não há mais tempo para cair essa. Não há mais tempo. Vamos para cima. Vamos lá. Não, 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 oh my gosh, it's too strong, I have to be much more careful, right? So many enemies, calm down guys, you're being too loud, no way, 19 purple, purple things, 14, the node looks like a room, a room or something, okay, let's go straight ahead, let's go up here first, ah, here's the portal. Parece que eu preciso de 3 chaves, preciso encontrar todas elas e eu quero abrir o portal e continuar explorando. Ah, então são chaves mesmo, tá, então temos que achar mais 3, então vamos lá. Tá na hora de eu usar a minha, o meu fruto ali, quase 9, vamos ver. Opa, vamos ver o que acontece aqui. Ah, desvantagem, aumenta 5% a velocidade de ataque, ah tá, tá, essa aqui é aquela que desabilita o ataque secundário. Não, não, não acho válido, não acho válido, vamos ver aqui. Infestação, você dá 15% a mais de dano para inimigos envenenados. Ah, você não envenena inimigos, aquela espada eu vendi. Então, bom, vamos reciclar aqui com um dinheirinho. Ah, a segunda chave. Não, há 2 mais para ir. Vamos lá. estudar este. Ok, eu já e uns admirados para só que temos que fazer? T coolinho uma vez e me 뛰ando novamente. Pegando esta plataforma. Uma vez me cuidando dela, eu tenho que ir coisando com o meu empresário. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Ok, eu estava bem rápido para me segurar. Eu tenho uma coisa verde. Eu peguei um negócio verde. Eu não entendi muito bem. E eu quase dei um dash para a morte. Ok. Vamos voltar para o 3. Vamos voltar para a árvore. Porque tem um fruto aqui que eu posso usar depois de novo. Foi muito útil ter guardado. Ainda bem que eu não reciclo. Nós temos mais formas de explorar. Então... Vamos ver também. 10. 9% de vida. 25% de vida. 24% de vida aqui. Um negócio aqui. Tem mais de 25% de vida. Ainda mais de 25%. Um negócio aqui. Um lugarzinho. Um lugar com outra. Um lugar sem que eu tenho mais dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí Easy kill Só assim Terminator Exterminador Treasure Hunter Cafador de tesouros All right I don't think I'm taking The convention away We have more ways to explore I think Here A good choice Ah, this is level 4 And it's way stronger than mine I believe I can Wait, what's that? Exchange gem Eu posso fazer uma troca de gemas? Mas bem que aquela não me interessa muito Aquela dos Que desabilita o ataque secundário Vamos testar Vamos ver se da certo isso aqui Hum, certo Ah Eu vou escolher a gemma que eu vou substituir Será? Vamos ver essa aqui Oh, é isso mesmo É isso mesmo Tá, beleza Eu acho que está bem Eu estou com uma espada mais forte E agora E agora Everytime I Got Damaged Enemies Will Freeze Which is a good A good deal I Eu sou uma boa O que é isso, mano? Vamos matar eles. De novo, o que é isso? O que é isso, mano? Nós temos dois seres elétricos aqui. Nós temos dois carinhas elétricos aqui. Vamos matar e morrer. Ok. Não há nada mais aqui. Ok, então vamos tomar o caminho certo. Do começo do nível. Vamos ver mais um pouco. Vamos ver. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Um... 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 E esse é verde Então É um debuff Então enfraquece os inimigos Reduzindo os danos deles por 22% Em 5 segundos Ah, isso é muito bom Eu acho que vou comprar esse aqui E vou trocar por este É interessante a ideia de congelar os inimigos Ao ser acertado Mas é interessante a ideia também de não ser acertado Então Vamos priorizar o debuff aqui E ele fez uma diferença Ele fez uma diferença Ele fez uma diferença Há um outro Então Ele vai me kill first E esse outro Tio muitos inimigos Oh my Ele vai me kill first Viu? Um dos inimigos Um um dos inimigos Não ele e seu troço Você fez uma ideia Então, vamos! Vamos ao portal! Já foram 30 minutos? Eu não acho que eu estaria editando. Então, vamos continuar. O terceiro nível. Então... Quando está o boss? Quando é que eu cheio? É o boss! Realmente! Onde está o mapa? E esse é o mapa? Eu acho que eu sei o que estou enfrentando. Bem, eu acho que é hora de dizer boa provavelmente. O que? O que? O que eu preciso fazer aqui? O que? 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 O que... O que? O que? O que? Cada um de nós tem os nossos deveres no trabalho do caos Eu aceito o meu Você deveria fazer o mesmo? De jeito nenhum Aqui em cima eu estou livre para pegar o que eu quiser E para esmagar quem eu quiser Eu escolho o meu próprio destino E um inseto como você não vai me parar Não tenho nada contra a sua liberdade, Colosso Mas você tentou destruir o templo dos reis Esse ciclo pertence à escuridão E as pessoas me esperam a protegê-las Da próxima vez, as paredes do deserto não vão resistir ao meu ataque Parece uma referência, né? Vamos lá, vamos bater Um pouco agressivo, meu amigo Vamos lá Calma, calma Meu Deus, você está muito agressivo, meu amigo Calma O cara é muito brabo Oh meu Deus, o que foi isso? Oh meu Deus, você está muito agressivo, meu Deus, você está muito agressivo Oh meu Deus, você está muito agressivo Eita, mãe! Wow! Amazing, amazing! Very good! We almost did it! One third of his health bar was left over. Ok, vamos lá. 34 minutos, exatos 34 minutos, 20 mil de ouro. Os dogmas lá? Deve ser, né? Matei 131, nenhum elite, nenhum chefe, 11 baús, 55 salas visitadas e zero broken jinxes, maldições quebradas? Recompensas. Tá, recompensas. Parece que eu peguei 4 de cada coisinha ali. E mais um. Mais uma coisinha ali. O que são essas coisas? São as sementes que disse ali na descrição, né? É, provavelmente. E currency? Ah, então são moedas de troca? Deve ser alguma coisa assim? Agora, o que são cada uma delas, não faço a mínima. Bom, vamos na sequência aqui? E eu acho que a gente vai parar por aqui. Ou não? Vamos ver. Algumas gemas são amaldiçoadas. muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Ok. Então, aqui estamos. Onde é isso? Onde é que é isso? Como era a minha vida antes da maldição do caos? Eu nem mesmo lembro. Ser imortal está começando a me incomodar. A me entediar. Da mesma forma que essa luta eterna. De volta na cidade dos famintos. É hora de reagir como um rei. E impor a minha ordem nesse ciclo. O ciclo? Nessa era? Nesse sentido? Eu não gosto de usar a coroa quando eu estou ao dever. As pessoas devem saber quem o seu rei é. Apenas por vê-lo. A rainha da luz logo vai ganhar todo o seu poder. Eu devo preparar para defender o trono após o seu retorno. Ok. A gente tem algumas... A gente tem algumas coisas novas para ver. Vários pontos de interrogação. Bom, de qualquer forma... Tem um mapa aqui? Ah... Um mapa diferente. A lumière real. Pare de campeões. A forja e... A cabana do acabamento. Bom, de qualquer forma... Certo, de qualquer forma... Acho que acabamos agora. 30 minutos já passaram. Então... Há muitos dias de novo. Então, na próxima vez, nós vamos começar de aqui, onde nós paramos E nós vamos começar a gravar uma vez, e quando nós mortos, nós paramos de fazer isso Então, nós podemos fazer isso novamente em outro dia, ok? Essas áreas, como derrotar aquele chefe, a gente vai vendo com o passar do tempo Então é isso, meus queridos, meus amigos Isso é tudo por hoje, eu agradeço a vocês por assistir Eu agradeço por ter assistido até agora, ficou um vídeo um pouquinho comprido Eu não pretendo editar ou fazer nenhum tipo de corte Então, é isso aí Até uma próxima então, pessoal Até a próxima! E aí